Eu saluto a todos os irmãos com a paz do Senhor, paz do Senhor, amados irmãos. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, abençoada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou deixar um versículo da Palavra de Deus para a tua meditação e a minha meditação, que está escrito no livro do profeta Isaías 41 e 10. Olha Deus falando comigo e com você. Não temas, porque eu estou contigo. Não se assombre, porque eu sou o teu Deus. Deus não quer ver você assombrado. Deus não quer ver você nervoso. Deus não quer ver você preocupado. Deus quer ver você debaixo de bênção, debaixo de graça e cheio da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Siga firme. Siga firme, amando o seu lar. Permaneça firme, cuidando bem da tua família. Não seja desleal com a mulher da tua mocidade, com quem você casou. Lembre do juramento que você fez lá no altar. Deus foi testemunha. Eu quero dizer para você uma coisa. A melhor coisa de um lar é paz. É paz. É ter uma família maravilhosa. Uns filhos que se sentem e conversam com você. Você poder ver o sorriso da sua esposa. Sorriso dos teus filhos. E o teu filho dizer, pai, eu amo o senhor. Maninha, eu amo a senhora. Isso é bonito. É muito relevante. O homem de Deus andar na presença de Deus. Não adianta dizer, sou um pastor. E alguém dizer, como fulano? Sou crente, como fulano? Não. Procura ser imitador. Paulo disse, ser de meus imitadores. Como eu sou imitador de Cristo. Uma mensagem, uma reflexão da palavra de Deus. Pastor Cristóvão Santana, aqui do altar da família. Amando a vida e valorizando a família. Diga não a prostituição. Família é patrimônio de Deus. Pastor Cristóvão Santana, o altar da família, começa em minha casa. Volto mais tarde. Assim permitindo Deus. Deus abençoe você e o seu lar. Hoje e sempre. Paz, queridos.